Galera, antes de começar o vídeo, já vou avisando vocês que a gente tá na semana do ative o sininho. Sério, mano, todo dia alguém vem me falar que não tá recebendo as notificações do YouTube e quando vai ver o sininho que ele já marcou, não tá marcado mais. O porquê? Só Deus sabe, mano. Então antes de continuar, já pausa esse vídeo aqui mesmo, no comecinho. Vai lá e confere na página principal do canal se você continua inscrito, se tá, ativa o sininho e se tá tudo certo. Valeu? Grato demais, meu fiote lindo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. É um prazer enorme te ter aqui, obrigado por vir, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre The Witcher, né? Pra ser mais específico aí, um vídeo que fizeram simulando como seria um The Witcher 4 na Unreal Engine 5. Caras, ficou lindo de morrer e a gente vai tá vendo junto. Só peço que, por gentileza, já deixe aqui no início aquele like pra dar força no nosso canal. Se não é inscrito, fica o convite pra conhecer o nosso conteúdo. Caso não esteja recebendo as notificações do YouTube, nós temos um grupo no Discord e também no Telegram, onde pessoalmente eu vou lá e aviso vocês. Galera, eu tenho visto que muitos conteúdos que a gente tá fazendo aqui não tá dando boas visualizações, provavelmente, né? Acredito, espero que seja, né? Porque vocês não estejam recebendo as notificações. Então participem desses grupos que lá eu vou avisar vocês de tudo que rola aqui no canal, você não depende mais das notificações do YouTube, tá? Lembrando que nós também estamos ativos no Twitter, no Instagram e agora no TikTok, mano. Os links estão todos aqui embaixo, vai lá conhecer o nosso espacinho nessas plataformas também. Bom, pessoal, então vamos lá. Nós estamos aqui no YouTube, no canal CD Adventures. Vou até me inscrever aqui, ó. Marcar o sininho. O cara fez um vídeo, pelo menos tá mostrando aqui há dois dias atrás, de nome The Witcher 4 na Unreal Engine 5, MetaHumans. E, galera, eu vi e tá demais. Eu quero tá compartilhando com vocês. Obviamente, o link vai tá na descrição pra que vocês possam ir até o canal, deixar lá o like, seu comentário também. Todos os créditos, obviamente, é pro canal CD Adventures, beleza? Bora lá. Vamos ver os personagens. Caras, tá incrível. Caras, tá incrível. Caras, tá incrível. Olha aí. O Geralt. Nossa, ficou muito legal. Os olhos estão... Olha lá. Ah, legal. Agora dá pra ver melhor os olhos. Amarelos, né? E... Nossa, que da hora, velho. Dá pra rai-par, hein, mano? Já pensou, cara? E a gente não sabe, né? Como que vai estar o novo The Witcher e tal. E a pegada pode ser algo bem próximo disso que a gente tá vendo. Olha aí, hein. Né? Ah, lindo, mano. Lindo. Deixa de ser aquela mulher, né? Com traços, assim, bem... Pra algo mais real. Né, cara? Olha que linda, mano. Lembrando que o próximo projeto de The Witcher, sim, está sendo produzido na Unreal Engine 5. E, inclusive, o estúdio, né? A CD, ela vai estar auxiliando a própria ferramenta com o desenvolvimento desse game pra que ela seja aprimorada. Isso é bem legal. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Mas, mano... Olha os detalhes disso, cara. Perfeito. Olha o Ogier. Mano. Nossa. Olha isso, cara. Muito, muito foda. Cara. A Unreal é do caramba. Velho do céu, mano. Olha a Trees. Nossa, cara. Tá muito bom. Dá uma hypada, né? É como eu falei, mano. É provável que o próximo projeto, ele esteja nessa pegada aqui, cara. Se não algo assim, talvez até melhor, não sei. Mas está usando a mesma ferramenta que esse cara está usando. Incrível. Muito bom. Caraca, velho. Muito, muito bom. Eu, assim, eu achei todos muito legais, tá? Achei muito bem feito e tal. Mas eu acho, cara, que de todos eles, o Ogier, eu acho que foi o que ficou mais... Puta, surreal, mano. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, mano. É porque um personagem é uma pessoa normal, né? Digamos assim. Só ruivo, pá. Mano, é bem mais crível, né? Do que, por exemplo, um Geralt e tal. Mas também tá da hora. Tá da hora pra caramba. O Geralt tá da hora pra caramba. A Yen tá maravilhosa. E até a própria Triss, né? Tá bem legal. Mas o Ogier aqui pra mim foi o tchan do negócio, cara. Muito legal, né? Ai, eu tô esperando, né? Eles trouxerem, né? Trazer, enfim. Tô esperando chegar a versão de Playstation 5 pra gente voltar com os conteúdos de The Witcher no canal, tá, pessoal? E, obviamente, que qualquer novidade significativa a gente vai tá cobrindo aqui também, tá? Independente disso, saibam que, caras, eu tô no hype pro novo game. Eu acredito que vocês também. Mas comenta. Coloca aí o que que vocês esperam do próximo jogo no nível gráfico. É algo semelhante ao que a gente tá vendo nessa demonstração que o CD Adventure fez? Eu, sim. Mas e você? Comenta aí, tá bom? Não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais. Vai ser um prazer te ter lá. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Você acabou de assistir um vídeo no canal GamerLioGames, muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis, tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo.